Bom, eu sinto que está começando mais um test drive do motorização e dessa vez a bordo de uma BMW. Uma das mais importantes da marca, uma das versões mais vendidas, BMW 320i. E hoje está conosco aqui o piloto Henrique Oliveira, pronto para dirigir mais um carro pelo motorização e trazer para a gente todas as informações, Henrique. Um sedã tradicionalíssimo, BMW, um carro mais que conhecido por todos, o que esperar da 320i? Nada mais tradicional do que uma BMW 320i, como você já falou, um dos modelos mais vendidos da marca. E que a BMW vem aperfeiçoando o seu visual, o seu design ao longo dos anos. Mas qualquer pessoa que conhece uma BMW e olha, sabe que está diante de uma 320i. Então é toda a tradição da indústria automobilística alemã. Tração traseira, sobriedade no interior, visual que mistura um pouco o sóbrio com o arrojado, hoje com faróis de neon na frente. E vamos lá, andar nesse carro que é a versão intermediária da série 3. A gente tem os 316 e 318 que são menos potentes e mais baratos. Tem a versão 328 mais potente. Então esse carro tem, apesar da sobriedade, motor turbo 2.0, 184 cavalos, câmbio de 8 marchas, que é uma coisa inovadora na BMW e que promete ser um carro bem gostoso de dirigir. Bom, você estava explicando antes que esse é um carro que é muito tradicional, já vem várias atualizações desse modelo. Mas quando a gente bate o olho nele, a gente reconhece. Por quê? Eu acho que ao longo, existem certos carros que ao longo do tempo as fábricas vão mudando, mas conservando as suas principais características, como acontece com o Porsche 911, o próprio Golf da Volkswagen e a série 3 da BMW. Então ela muda, põe toques modernos, mas o jeitão do carro é exatamente muito parecido com o que foi lançado há algumas décadas atrás. Vamos andar? Vamos lá, vamos andar no 320 e ver o que é que ele tem para nos oferecer. É isso aí, vamos dirigir, qual é o cinto? O sedã desse porte já vem equipado com um pacote generoso de itens de segurança, tecnologia e conforto. Bancos em couro, rodas de liga leve, aro 17, ar-condicionado automático, bancos elétricos, central multimídia com bluetooth, faróis bichenônio, volante multifuncional, múltiplos airbags, entre outros. Além disso, três modos de condução estão disponíveis. E o que chama atenção é a suavidade do funcionamento da caixa de oito velocidades. Ele é um carro automático, não é automatizado de dupla embreagem, então tem um funcionamento muito mais suave do que esses outros câmbios de dupla embreagem, mas que ao mesmo tempo tem um acionamento muito rápido. Então você consegue conduzir o carro de uma maneira esportiva, de uma maneira mais forte. Você pode selecionar entre o eco, o conforto e o esportivo. Se você quer uma tocada mais esportiva, você põe no esportivo e as marchas trocam com um giro bem mais alto. Você tem a oportunidade de trocar também no modo manual, na alavanca de câmbio ou nas borboletas atrás de volante. Então é um carro muito gostoso de dirigir. O BMW está em sua sexta geração e mudanças no design foram feitas. As linhas clássicas foram mantidas e mesmo para os menos entendidos, é possível notar a manutenção das características no visual. É exatamente a mistura do moderno com a tradição. Você tem um carro com visual bastante característico, tração traseira, toda sobriedade alemã, eu diria que tem até um pouco de... o interior um pouco espartano para o que você pensa de um carro que custa 135 mil reais, não é um carro barato, mas eu acho que é um carro extremamente honesto, né? É um carro que com certeza não vai decepcionar os seus donos, gostoso de dirigir, um pouco pesado. O BMW 320i conta com um motor 2.0 Twin Power de 184 cavalos. A transmissão é automática de 8 velocidades. O modelo tem tração traseira e a aceleração de 0 a 100 km por hora é feita em 7,6 segundos, com velocidade máxima de 235 km horários. A princípio a gente pensa que um carro 2.0 não vai ter muita potência, mas ele tem um recurso do turbo, então oferece 184 cavalos, é uma potência razoável para o tamanho do carro. É um carro com espaço considerável. Você diria que esse é um carro para família ou não? Eu acho que pode ser um carro para família com certeza. É um carro que tem um bom porta-malas, é um carro que tem um bom espaço no banco de trás. Você consegue, quem tem a família com filhos, com crianças, consegue colocar sem sombra de dúvida no carro, sem nenhum aperto. No interior, o traço é característico da BMW. Poucos botões e muita praticidade. Simples e funcional. Para quem procura um visual mais high-tech, a BMW deixa a desejar. Para os mais tradicionais, o encaixe é perfeito. Eu acho que a gente pode dizer que é uma tradição também da BMW, de ter interiores muito simples. Então, você entra no carro, senta e tem a sensação de que está num carro que não é tão moderno. Apesar de ter alguns pontos de modernidade, como uma tela de display, como alguns toques de conforto, banco elétrico, esse tipo de coisa. Mas a sensação, o visual é de que você está num carro muito tradicional e um carro até de uma década anterior que a gente está vivendo hoje. Eu acho que esse é o sinão do carro. Ponto positivo dele, com certeza a caixa de câmbio de oito velocidades. É uma obra-prima da engenharia alemã. O BMW Série 3, no caso somente o 320i, vendeu quase 5 mil exemplares ano passado. Os modelos da Série 3 já existem desde 1975. Até hoje, foram vendidos mais de 12,5 milhões de veículos dessa série. O que representa que, a cada três BMWs comercializados, um é Série 3. Com certeza é um carro que você pode confiar na marca. A gente já tem hoje uma rede bastante satisfatória no Brasil. Na nossa cidade tem concessionário BMW. Então, isso lhe dá toda a segurança, todo o conforto de ter um carro dessa marca. Eu daria um oito a esse carro. É um carro que, se ele tivesse um visual um pouco mais ousado, tanto exterior como interior, ele receberia uma nota um pouquinho maior. E aí E aí E aí E aí